Felicidade é ver, prazer e dar alegria, é dar e receber, o amor de cada dia. Estamos de volta aqui com o nosso programa Silva e Muita Família. Agora vai cantar mais uma música do novo disco. Ah, bom pra dançar também, viu? Meu amor Você é a estrela mais bela Toda noite tá minha janela Lá no céu vejo sempre a brilhar Ah, meu amor Meu amor Ah, meu amor Minha doce ficção barbarela Mas que fêmea você é uma fera Em sua nave quero viajar Ah, ah Com esse jeito de menina E esse corpo de mulher Olhar que quase me alucina Quando finge que não quer Por ela eu vou na terra à rua Faço o que ela quiser Meu amor Oh, meu amor Você é a estrela mais bela Toda noite tá minha janela Lá no céu vejo sempre a brilhar Oh, meu amor Com esse jeito de menina Com esse jeito de menina E esse corpo de mulher E esse corpo de mulher Olhar que quase me alucina Quando finge que não quer Por ela eu vou na terra à rua Faço o que ela quiser Meu amor É um novo disco Nós estamos lançando um novo disco Com 20 músicas 10 releituras e 10 músicas novas Compostas durante a pandemia São vários temas diferentes Alguns falando justamente Desse momento que a gente está passando Mensagem de esperança também Para as pessoas Então, espero que vocês gostem Tá bom? Bom, Jaini, vamos cantar mais um pouco? A Giavia, aliás, nós viemos aqui para... Para cantar ou para conversar? Mas é bom conversar também, né? Contar as histórias, né? É, nossa É muito bom isso aí Nossa, o Ziar É Tem mais um clássico, né? Que você gravou nesse disco? Tem, tem Qual é? Aliás, nesse disco tudo Eu quero até fazer uma observação Que o Leandro fez doido comigo Em todas as músicas Ele canta muito bem Eu estou já preocupada Mais um concorrente É o último programa que eu trago ele Porque vamos virar dupla, né? Vou ter que dividir o cachê Eu pensei que você falou Que eu ia arrumar mais um concorrente Não, você vai cantar junto Tá ótimo Porque um dos benefícios De ser cantora solo É não precisar dividir, né? Você é de onde, Leandro? Eu sou de Três Lagoas Mato Grosso do Sul Ah, Mato Grosso A Jaini é nascida onde, Jaini? Maranapuã, interior de São Paulo É Perto de Jales São José do Rio Preto É, é Todo mundo acha que eu sou paranaense Região muito bonita Aliás, mandar um abraço Para a Laura Prado, né? É, a Laurinha Nossa querida amiga Toda a família A turma toda Ah, eu posso mandar um beijo? Claro Para o meu querido amigo Nando Alvarez Ele é de Bauru Graças ao Nando, né? E todo o carinho dele De toda a equipe dele Nós estamos lançando a biografia, né? O meu livro Agora no finalzinho do ano Vai se chamar Estrada da Esperança E eu estou muito feliz Porque é mais um projeto, né? Que a gente conseguiu concluir Um ano tão difícil, né? É verdade E a gente conseguiu Vai lançar essa biografia Até o final do ano Então, aguardem Porque toda a minha história E todas as coisas O nome é lindo, né? Do livro Da Esperança Que é o nome da minha música Eu mandei um abraço para a Laurinha Mas precisamos mandar um abraço também Para a Meire, né? Para o Joel Para a Hélia Para o Hélio Tem tanto abraço Olha só, cobra tanto Tem tanta gente Tantos amigos Lá em São José do Rio Preto O João, né? Valmir, a Bete A gente fez uma live Lá em Nova Granada Um beijo, Valmir Bete Foi uma live linda, maravilhosa Se Deus me ouvisse Se Deus me ouvisse Que Deus te ouça Nos ouça Com certeza Ele já ouviu Ah, se Deus me ouvisse Mandasse pra mim Aquele que eu amo E um dia partiu Deixando a tristeza Junto de mim Voltaria pra mim Toda felicidade Sairia do peito A dor, da saudade Renasci uma vida A caminho do fim Ah, eu lhe peço Senhora Traz de volta Esse amor Senhor Está perto O meu fim Eu lhe peço Meu Deus Tenha perna de mim Se Deus me ouvisse E mandasse pra mim Aquele que eu amo E um dia partiu E um dia partiu Deixando a tristeza Junto de mim Voltaria pra mim Voltaria pra mim Volta esse amor Senhor Senhor Está perto O meu fim Eu lhe peço Meu Deus Tenha perna de mim A-a-lhe peço A-a-lhe peço A-a-lhe peço Obrigada, por favor. Obrigada, meninos. Nossa, e com esse dueto. A gente estava fazendo de tudo para não atrapalhar aqui. GINA ficou lindo com a voz de vocês. A música é irresistível, não cantar. É, essa música é forte. Foi lindo que eu participasse com vocês. Bom, eu falei com vocês no começo do programa sobre o talento do Decris, porque eles são muito talentosos, sabe? Até vou dizer uma coisa para vocês. Vocês deveriam ter muito mais espaço. É que a nossa grande mídia é muito comprometida com esse lado mais mercantilizado que ficou no nosso meio, um lado mais financeiro. Mas vocês eram para ter muito mais espaço, porque vocês fazem um trabalho maravilhoso, viu? Nossa! Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção mais uma vez no talento do Decris, cantando agora a nosso pedido, né? Olha para vocês verem. Presta atenção como é que eles cantando me dizem que coisa maravilhosa. São trechinhos, humildemente. Ah, o que vocês quiserem. I'm going back to Massachusetts. Lá perto, lá perto. Mississippi. Something's telling me how months go on. And the lights all went down Massachusetts. The day I left her standing on her own. Tried to reach her right to San Francisco. Got you through the things I want to do in the lights. Oh, and down in Massachusetts. They broke me back. To see my way with you. Talk about a life in Massachusetts. Speak about a people I have seen. And the lights all went down in Massachusetts, in Massachusetts, here's one place I have seen. I will remember Massachusetts, here's one place I have seen. In Massachusetts. Smile, you're never lasting smile. A smile can bring you near to me. Don't ever let me find you down. Cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory Let's start reading the story now My love Right now, they'll be there all the time And I can show you how My love Talk in everlasting words And dedicate them all to me Oh, and I will give you all my life I'm here if you should call to me You think that I don't even mean I've seen the word I say It's only words And words are all I have To take your heart away It's only words And words are all I have To take your heart away Baby, you don't know what it's like Baby, you don't know what it's like To love somebody To love somebody Baby, you don't know what it's like Baby, you don't know what it's like To love somebody To love somebody When I love you Far launch Like, you don't know what it's like It's the most beautiful song It's a very simple song You don't know what it's like que repetem sempre. Mas é de uma beleza, de uma simplicidade. Elogia carrega, né? Aí que a gente vê que as coisas mais bonitas da vida são as coisas mais simples. Vamos para Massachusetts agora? Agora, as nossas filhas estão por lá também. Vamos lá interagir com elas sobre o tema do dia. Vamos ver o que o pessoal está comentando sobre o nosso tema do dia, que é nossas escolhas. Olá, bem-vindos de volta. Você quis querer estar aqui com o nosso tema de hoje, que é nossas escolhas. E olha, a gente falou que ia falar um pouquinho sobre esse tema. Mari, conta um pouquinho. O que você acha desse tema? Eu acho que estou falando um ponto muito importante, que é o quanto a sua escolha é bem informada. Porque não adianta você ir escolhendo se você está só fazendo o UNID&T, né? É, e eu acho que para tudo na vida vale a pergunta. Quais são os métodos que eu estou fazendo das minhas escolhas, né? Como eu faço as minhas escolhas e como eu faço para elas serem cada vez mais assertivas também, né? Exato. Porque aí todo mundo fica mais feliz. Escolhe o que quer, tira o resultado da experiência, aprende, né? Se é bem ou para mal. De algum jeito. Então, bom, eu quero saber de vocês também. Como estão as suas escolhas? E a gente está com muita saudade. Muita. Um beijo. Ai, nunca vi. Muita, muita saudade. Um beijo para vocês também. Puxa vida. Nós estamos com saudade. Estamos com saudade também. Nós estamos para ir para lá agora, né, Margarita? É. Foi e está matar a saudade. Mas, como eu havia prometido a vocês, vamos exibir então o vídeo que foi escolhido pela nossa produção, que é do Eduardo, né? Eduardo é de onde mesmo? De Sorocaba, né? Nossa. Olha, o pessoal de Sorocaba, que curte o nosso programa também. Vamos assistir então quem nos assiste e ouvir quem nos ouve. Vamos lá. Oi, Silvio Brito. Um grande beijo a você e a toda a sua família. Linda família. Eu quero dizer que eu não perco um show. Sempre que eu posso, eu estou junto contigo nos shows. E aqui na TV também, né, Silvio? Eu adoro o teu programa. Parabéns por levar essa mensagem linda de amor à família, de esperança, viu, Silvio? Olha, se você puder tocar aí e cantar aquela música que você tão bem canta, See My Love, olha, amor, vai ser lindo. Aliás, você canta com a tua filha também. Realmente, fica muito bonito. Um grande beijo aqui do Eduardo Barazal de Sorocaba, Silvio. Olha. Oi, Eduardo. Eduardo é um grande comunicador. É âncora lá do jornal da SBT, lá da região, né? Nossa, um excelente profissional. Excelente profissional. Muito íntegro, sabe? Honesto, trabalhador, sabe? As opiniões dele são muito sensatas, né? Um cara que eu admiro muito. Muito obrigado pela participação do nosso programa. Muito obrigado mesmo. E você pediu para cantar uma música. Eu vou cantar essa música para você hoje, porque ela tem tudo a ver com o tema do dia, né? Que chama-se Olha e Amor, mas tem como subtítulo Há Tanta Vida Ainda, daqui a pouquinho. Porque agora eu quero ir para o nosso Espelho Mágico. Vamos lá no nosso quadro Espelho Mágico? Vamos ver quem acertou, quem adivinhou. Então, gente, olha lá. Cantor brasileiro, né? Teve que fazer uma escolha, né? Porque a vocação que ele escolheu, realmente, a escolha que ele fez tem que ter vocação, né? É um padre conhecidíssimo de todos vocês, né? E faz um trabalho muito bonito, porque da maneira dele, do jeito dele, né? Ele está levando esperança, está levando um sentimento de fé e de amor e de paz para todos. É o nosso querido padre Fábio Mello. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finjo ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo, o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para não. Mas ele está sem óculos aí nessa foto. Você lembra que ele falou que estava virando Silvio Brito? Ele fez uma brincadeira comigo, muito legal, né? Porque ele deixou a barba crescer E eu deixei a barba crescer na pandemia, né? E ele também deixou a barba crescer E teve uma pessoa que acompanha as mídias dele Perguntou pra ele, né? O que ele estava fazendo durante a pandemia, né? Ele falou assim Eu estou virando Silvio Brito Mas estou tão engraçado Porque ele estava de óculos e de barba, né? Ô Silvio, mas você deixou a barba crescer? Deixei um pouquinho Mas é só deixar que cresce? Porque a minha não cresce, cara Eu deixo um... Não cresce nada Agora o teu irmão aí, né? Tá crescendo um pouquinho Tá crescendo Quando você quer nesse bigode, Cristiano? Não, esse é meu, não vendo Vou negociar esse bigode Não, eu vou ficar sem agora, não posso Então, o tema do dia hoje foi escolhas, né? Nossas escolhas E essa música que o Eduardo pediu pra eu cantar Ela fala sobre isso, sabe? Por isso que ela se chama Há tanta vida ainda Porque sempre a vida A oportunidade sempre nos é dada Pra gente mudar tudo a cada instante Reformular as nossas escolhas Reformular, mudar as nossas escolhas Reformular os nossos pensamentos As nossas ideias, né? E partir pro mundo bem melhor Vou cantar lá pra vocês Tô meio vôo Olha, amor Quanta coisa linda Tantas maravilhas Pra se viver ainda Olha, amor Quanta coisa boa Tanta gente boa Há tanta vida ainda Olha, amor O ontem e o amanhã distantes E viva apenas os instantes Não deixe nada pra depois Olha, amor Com o doce olhar Com o doce olhar de uma criança O brilho, a alegria A chama Do amor que existe em nós dois Olha, amor Quanta coisa ainda Pra se aprender E para se ensinar Olha, amor Mesmo que os anos Mudem nossos planos Não Não deixe de sonhar Olha, amor O ontem e o amanhã distantes O ontem e o amanhã distantes E viva apenas os instantes Não Não deixe de sonhar Não deixe nada pra depois Olha, amor Olha, amor Com o doce olhar de uma criança O brilho, a alegria e a chama O amor que existe em nós dois Olha, amor Olha, amor Essa longa estrada A alma encruzilhada Nós temos que escolher Olha, amor É se doar ou perder É perdoar ou sofrer É amar ou morrer Olha, amor Com o doce olhar de uma criança O brilho da eterna chama Do amor que existe em nós dois Olha, amor Olha, amor Olha Muito obrigado Muito obrigado pela presença de todos vocês Tudo de bom Sejam sempre com Deus Tchau Tchau, tchau Muito bem Muito bem Perdi a vergonha Por cansar de sofrer Tá todo mundo louco? Oba! Tá todo mundo louco? Oba! Tá todo mundo louco? Oba! Oba!